Começar aí às 18 agora, para mim aqui já deu 18, né? Ficou mudo, Rodrigo, você desligou o microfone ou não? Você me ouve, Rodrigo? O seu microfone está mudo. Seu microfone ficou mudo. Alô? Está mudo? Ainda está mudo. Coisa da tecnologia, cara. Tecnologia é um troço... Vê se não está desencaixado o plugin, o fio. Não sei se vocês podem ter esbarrado no fio e desencaixado. Falou. Agora voltou. Esses são os detalhezinhos. Então, vamos lá. Então, vamos começar bem devagarinho, vou fazer a apresentação aí do doutor Rodrigo. Doutor Rodrigo, ele possui licenciatura plena em ciências biológicas pela Universidade Estadual Paulista. O Nesp de São José do Rio Preto, ele tem mestrado, doutorado em agronomia, na área de conhecimento de entomologia agrícola, também pela Unesp. Tem experiência na área de agronomia, com ênfase em entomologia agrícola, atuando principalmente nos seguintes temas. Taxonomia e morfologia de cigarras, controle biológico de pragas agrícolas e florestais, especialmente na cultura de seringueira. Atualmente é pesquisador da Embrapa, Centro de Pesquisa Agroflorestal, ou Embrapa, Acre, né, Rodrigo? E atuando na área de manejo integrado de praga. É orientador de mestrado, junto ao programa de pós-graduação em produção vegetal na Universidade Federal do Acre, e também atua como editor de junto ao periódico Entomobrasilas. Então, Rodrigo, fica à vontade aí, falando aí sobre o tema que a gente elencou aí, sobre produção científica, se não estão me ouvindo. Não? Não estão me ouvindo? Pessoal, vocês me ouvem? Estou te ouvindo. Me ouvem? E agora me ouvem? Você me ouve, Rodrigo? Agora estou escutando. Beleza. Então, Rodrigo, fica à vontade aí, para falar sobre o tema que nós elencamos aí, que seria a produção científica aí, fique à vontade, eu acho que é o momento da gente compartilhar esse conhecimento que a gente tem ao longo dos anos, que a gente vem adquirindo aí, como pesquisador. E as perguntas, o pessoal pode fazer as perguntas no chat, eu vou estar moderando, eu vou estar anotando as perguntas aqui, e ao final a gente pode, a gente abre aí para que o doutor o Rodrigo possa responder as perguntas. Eu vou, por enquanto, desligar o meu microfone, Rodrigo, e vou ficar somente com a webcam ligada. Ok? Um abraço, fica à vontade. Ok, William. Obrigado. Todos me ouvem? Joia. Então, primeiramente, eu agradeço o convite aí para ser o primeiro a participar desse webinar pré-evento. Antes de mais nada, eu acho que, como o William já mencionou, que é uma oportunidade ímpar de a gente estar fazendo esse tipo de... fortalecendo esse tipo de evento online, né? Esse tipo de evento, ele já acontecia anteriormente de uma forma, assim, mais... com menos frequência. E agora, devido a essa época que nós estamos vivendo, nós estamos cada vez mais necessitando utilizar essas ferramentas por conta do distanciamento social e etc. Tanto que esse evento do encontro de editores da área de entomologia era para ser feito de forma presencial no 27º Congresso Brasileiro de Entomologia, mas por conta desse adiamento para 2021, nós resolvemos fazer esse evento de forma online, visto que é uma oportunidade nós vislumbramos uma oportunidade de estar trocando experiências e, com isso, o William também mencionou que, ao invés de ser um evento fechado, mais para editores de revistas científicas, a gente resolveu fazer um evento maior em que toda a comunidade acadêmica, pesquisadores e editores pudessem participar. Então, esse é o preâmbulo do que nós estamos pretendendo, qual que é o escopo desse evento. E hoje a gente está aqui para discutir um pouquinho sobre essa... sobre produção científica, né, William? A gente tem... não é de hoje que esse tema é importante, nós sentimos falta realmente da troca de experiências entre pesquisadores, entre os periódicos, alguns estão mais organizados do que outros, todos almejam aumentar o qualis, aumentar o índice de impacto, aumentar os leitores, principalmente internacionalmente, e também nós temos, da mesma forma que os periódicos precisam alavancar esse... esse know-how para a gente ter um público mais extenso, também nós temos que... aqueles que pretendem publicar, também tem que ter uma capacitação para que os artigos possam vir de forma mais organizada, com dados que sejam importantes, que sejam visualizados por um maior número de pessoas. Então, essa capacitação, ela é mútua, né? Primeiro eu vou me apresentar, né? Comecei falando, nem me apresentei. Eu acho que na hora que você estava me apresentando, o áudio falhou, William. E eu vou me apresentar, eu sou... eu sou Rodrigo Souza Santos, sou formado em ciências biológicas pela Universidade Estadual Paulista, sou natural do interior de São Paulo, de São José do Rio Preto. Então, me graduei em ciências biológicas por lá, depois fiz o meu mestrado e o doutorado em outro campus da Unesp, foi a Unesp de Jabuticabau, dentro de agronomia e aí a sub-área de entomologia agrícola. Então, o meu mestrado e doutorado é dentro de entomologia agrícola. E de lá pra cá, desde que eu me formei, eu comecei a lecionar, primeiramente numa faculdade particular no sul do país, em Lages. E lá eu ministrei aulas de todo tipo, né? Não só dentro da minha especialidade, mas tive que lecionar em vários outros cursos, além da biologia. E foi um aprendizado, né? Tudo foi um aprendizado. Posteriormente, surgiu a oportunidade de prestar um pós-doutorado na Embrapa-Mapá, né? Tendo o doutor Ricardo Adarmi como meu supervisor. Fiquei lá, não pude concluir o pós-doutorado por conta do concurso da Embrapa que eu prestei. E fui aí, consegui passar e fui chamado para o Acre e iniciei minhas atividades aqui em janeiro de 2011, né? Inicialmente, eu imaginei por conta dos meus trabalhos com seringueira, que foi a minha tese de doutoramento foi com uma praga de seringueiro, eu percebi os de renda, e por conta aqui da Amazônia ser um berço do centro de origem da seringueira, aqui na região amazônica, eu imaginei que seria lotado ou iria fazer pesquisa nessa área, né? E não foi o que aconteceu. Eu sou lotado no núcleo de fruticultura e, apesar de ser um do núcleo de fruticultura, a entomologia é um tema transversal. Então, nós acabamos ajudando colegas em projetos de várias outras áreas, como colegas que trabalham com pastagem, fragas agrícolas e florestais. Então, o meu trabalho foi assim, e eu fazendo esse preâmbulo, né? Eu comecei na graduação a trabalhar com... eu fiz a minha iniciação científica com ácaros, né? Não tinha... apesar de já ter uma tendência por trabalhar com insetos, eu iniciei meus trabalhos com ácaros, porque não tinha um especialista em insetos na Uneste São José do Rio Preto. Então, eu iniciei meus trabalhos com o doutor Reinaldo Férez, que já é um acarologista muito importante, mas que já está aposentado, e trabalhei com ácaros de seringueira. Posteriormente, no mestrado, eu... era para eu começar a trabalhar com um outro pesquisador da Unesp de Jabuticabau, que trabalhava com ácaros também, o doutor Carlos Amadeu. Mas eu digo que, pelo menos para mim, eu não pude escolher nem o que eu trabalhei no mestrado e nem no doutorado. Porque no mestrado eu... era para iniciar o trabalho com ácaros, mas eu acabei passando para outra orientação, fui trabalhar com cigarras, né? Aquelas cigarras grandes pragas de cafeíra. E trabalhei com taxonomia, né? Com trabalhos com taxonomia, com cigarras. E no doutorado, eu iniciei o doutorado com a mesma pesquisadora, trabalhando com cigarras, mas por conta de bolsa, né? Nós não tínhamos bolsa naquela época para todo mundo, e eu fui um dos que ficou sem bolsa. Comecei a trabalhar com cigarras no doutorado, mas por conta de não ter bolsa. Outro pesquisador que não tinha... o aluno de doutorado não tinha... não tinha... quer dizer, ele passou, mas ele não... passou em duas... em dois doutoramentos e foi para outra, na Exalc. E aí ele me chamou e me ofereceu a oportunidade de trabalhar com uma praga de seringueira na fazenda da Michelin, lá em Mato Grosso. Então, eu tive que mudar totalmente meu projeto e iniciar esse trabalho lá na Michelin. E eu falo isso daí porque, às vezes, as pessoas querem afunilar muito cedo, afunilar sua linha de pesquisa muito cedo. E isso não é bom para quem está, principalmente, na graduação. Tudo esse coisa para que a gente falar que, às vezes, a gente quer... A gente... na minha visão, eu acho que a gente ter uma visão mais holística quando a gente está começando, ela é importante. Porque depois você vai acabar afunilando dentro de um grupo, dentro de um... e você não... mesmo trabalhando muito tempo com esse grupo, você ainda não se torna um especialista no grupo. Então, eu acho que na graduação a gente tem que ter uma formação mais holística, procurar entender pouco de muito, e depois você vai tentar entender muito de pouco, né? Então, foi assim. Eu acabei partindo para a parte de entomologia, para a área de entomologia, só no mestrado, mas eu imaginava que eu ia... Eu acho que a conexão do doutor Rodrigo caiu. Vocês perceberam isso? Caiu a ligação, eu acho que ele deve estar voltando. Pode ter tido problema lá na conexão dele. Vocês me ouvem? Vamos aguardar aí o doutor Rodrigo voltar. E aproveitando aí o gancho que ele está falando aí sobre a questão da graduação, é importante que a gente frisar que na graduação, realmente você tem que dar um aspecto um pouco mais amplo aí na sua pesquisa. Eu, por exemplo, comecei trabalhando com cítricos, né? O Ramon Ramos falou não, não está me ouvindo, Ramon? Enfim. O doutor Rodrigo voltou. Eu estava falando aqui, Rodrigo, dessa complementança, falando da questão holística, eu comecei a trabalhar com cítricos, né? De forma geral, trabalhei com couve, trabalhei com tomate, trabalhei com uma série de coisas, e no final, eu ia finalizar agora, acabei focando em formigas. Mas, por favor, fique à vontade. Alô? Está me escutando, William? Tá. Então, William, você pode abrir seu áudio novamente? Tá me ouvindo? Tá, estou ouvindo. Eu vou sugerir que a gente... Porque, assim, eu falando sozinho aqui, eu tenho uma dificuldade. Eu tenho uma dificuldade, às vezes, de focar em alguma coisa, e às vezes eu estou falando uma coisa que não interessa muito as pessoas. Mas, se você puder me ajudar, me moderar, para fazer as coisas mais voltadas, eu acho que é o que me ajuda. E, Rodrigo, então, vamos lá. Então, eu vou fazer uma pergunta, né? Já que... E, assim, você começou a trabalhar com Acro, depois, você, nessa época, já produzia cientificamente, já produzia resumos, que, assim, pelo menos na minha época, e eu estou falando em 1994, quando eu entrei na faculdade, a gente tinha um foco, óbvio, de publicar um artigo, mas, assim, publicar um resumo era uma coisa maravilhosa. Eu queria saber como é que começou essa produção sua? Começou com resumos? Aí, do ácaro, você pulou para o inseto? Quando é que você começou a publicar os seus artigos, né? Em revistas científicas? Como é que foi essa... essa transição, né? Esse progresso? É, na graduação, eu terminei a graduação e tinha publicado um artigo em coautoria, né? Na realidade, a gente trabalhou três anos num projeto e, depois que saí do... Já tinha me formado que saiu o artigo. Só que eu confesso que esse primeiro artigo, apesar de ser hoje é o artigo mais citado que eu tenho até hoje é esse primeiro artigo que foi um levantamento de ácaros em seringueira na região noroeste do estado de São Paulo. Mas eu senti ali que eu não participei muito intelectualmente da construção do conhecimento. Porque, às vezes, a gente, na iniciação científica, a gente se acha e, às vezes, é o que acontece, nós somos muito forçados a ser mão de obra do que realmente o orientador incentivar você a ter um... partir para a prática, para tentar escrever. Eu escrevi muito... Publiquei muitos resumos na época. Era onde que eu aprendi um pouco mais a estrutura científica de como escrever. Mas, nessa época, realmente, de artigo, eu só fui começar a publicar quando eu já estava no mestrado. E publicar, realmente, é uma coisa... É uma arte, né? É uma coisa que você faz e você vai pegando os macetes conforme você vai escrevendo. Por mais que você tenha metodologia científica, você faça cursos que ajudam, né? Realmente ajudam. Mas, varia muito. Às vezes, você acha que o seu artigo está muito bem escrito e, quando você leva uma cacetada de uns revisores, você vê que realmente falta muito ainda para você atingir um nível de maturidade. Então, a escrita científica é feita na prática. Eu comecei... Eu acho que os orientadores, eles devem incentivar os seus alunos a escreverem, por mais correções que possam ter. Porque eu lembro muito bem uma coisa que o meu relatório, eu fui bolsista FAPESP com o Reinaldo, e o Reinaldo era um orientador muito... Ele era muito criterioso. Então, eu lembro que eu fiz oito correções do meu relatório final. Foram oito versões. Nas últimas versões, ele já corrigia o que ele mesmo já tinha escrito, né? É bem por aí. Você começa a ter a escrita do seu orientador, porque ele já vai corrigindo tanto que ele começa a mudar as próprias palavras dele, né? Então, o Fundo Oito... Ele começa a se corrigir, né? Ele começa a se corrigir, né? Então, ali que a gente vai aprendendo, a gente vai aprendendo a aperfeiçoar a escrita científica. Mas a escrita científica, realmente, ela é uma coisa de prática. Até hoje, eu não posso falar que eu escrevo bem, mas a gente tem que se esforçar. E eu acho que a gente, como quem está na academia e quem está orientando, dar essa oportunidade, não querer atrelar tudo a si e deixar o aluno desenvolver. Por mais correções que possam ter, eu acho que isso ajuda bastante. Então, apesar de, como eu falei, eu não participei intelectualmente desse artigo, mas o meu relatório final, para mim, foi um grande aprendizado na escrita científica. Por conta de verificar a maneira de quem já tinha mais experiência de como organizar as ideias. Às vezes, a gente quer colocar todas as ideias em um parágrafo só. Às vezes, a gente quer organizar coisas que é resultado, é uma discussão dentro de resultado. Ou querer falar, colocar uma tabela e querer explicar a tabela, por exemplo, querer explicar totalmente a tabela no texto. São coisas assim, são nuances que a gente vai aprendendo. Rodrigo, fazendo um adendo, eu lembro que na minha defesa, que na verdade a dissertação é mais uma apresentação do que uma defesa, estava na minha banca o doutor Américo Sociola da Universidade Federal de Lavras e ele me, assim, foi um aprendizado, olha que já estava terminando o mestrado, ele me falou algo que eu praticamente eu corrigi toda a minha dissertação, que ele falou o seguinte, meu filho, escrita científica é ler muito sobre o assunto que você quer redigir, ler muito, 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 e depois você vai contando a história, como se fosse um romance científico. E acrescentando aí as ideias, para que você não caia na questão de estar plagiando alguém, você vai acrescentando as citações. Então, é uma coxa de retalho que você faz de pensamentos de outros pesquisadores e que você vai encaixando dentro do seu trabalho até que saia o que ele chamou de romance científico. Eu achei perfeita a colocação dele. É isso mesmo, a gente tem que primeiro pavimentar a rua, para depois a gente vai construindo as coisas aos poucos. e isso daí é uma coisa que a gente vai viver toda a carreira científica e ainda vai estar aprendendo, porque não é uma receita de bolo. Apesar de ter a receita de bolo do introdução, todos os tópicos que constroem um artigo científico, mas é muito diferente para cada, principalmente na cada área. Minha esposa, por exemplo, é da área da letras, os artigos dela que ela escreve é totalmente diferente. é outra estrutura, é outra coisa. Então, nós temos que realmente ter prática nisso, praticar. Eu acho que outra coisa, um ponto importante, eu acho que é bom a gente frisar que você não pode se sentir derrotado ou se sentir mal quando você tem um artigo recusado. Rodrigo, você já teve quantos artigos que você teve recusados? Ah, eu tive uns cinco ou seis artigos recusados eu tive, por aí. E principalmente eu tive artigos, eu acho que já que aqui é um bate-papo, a gente não tem que ter rabo preso, mas eu sou pesquisador da Embrapa, e já meus maiores recusos foi dentro do periódico que é encabeçado pela Embrapa, que é a Pesquisa Agropecuária Brasileira, a PAB. A PAB é um periódico estritamente complicado de você conseguir publicar nele. E eu tenho até uma coisa que eu gostaria de falar aqui a respeito disso, já que está dentro do escopo, que é o critério de relevância relativa. Para quem não sabe, o critério de relevância relativa vem explicando assim, o seu artigo tem mérito técnico-científico para ser publicado, mas pelo critério de relevância relativa ele sugere que você publique em outro periódico. Ou seja, ele está bom, mas perto dos outros que a gente recebeu ele não é tão relevante, né? Mas baseado nisso você pode aceitar ou recusar qualquer coisa, né? Porque a gente não conhece quem são os outros artigos que estão sendo avaliados. Então, sempre eu recebi essa negativa e eu fiquei muito, eu fiquei realmente decepcionado por não saber exatamente qual que é a relevância relativa, né? Mas eu tive recusas na PAB, já tive recusas na ciência rural. a ciência rural tem uma coisa interessante, uma história interessante que eu enviei um artigo para lá, o artigo ele passou pelo crivo do editor diário, foi enviado para os revisores, a DOC, os revisores a DOC deram um parecer positivo com correções, eu fiz as correções e enviei e todo esse processo deu mais de um ano e depois o editor recusou. O editor ele recusou. Então, depois de um ano, um ano e pouco, o artigo com dois pareceres favoráveis foi recusado. Essa também foi uma história que você me marcou, né? Olha, eu tenho uma história que me marcou até positivamente, uma mais recente, vou começar com essa mais recente, eu fiquei na Fiocruz durante dois anos fazendo análise estatística do laboratório de Díptras, lá com o Jerônimo, que é o outro editor adjunto. Então, a gente mandou alguns artigos e um deles caiu exatamente no critério relativo. O artigo estava bom, estava bem escrito, bem estruturado. As análises estatísticas, eles pediram só para refazer algumas questões lá, esclarecer, mas o artigo não tinha mérito para publicar na revista porque o nível dos artigos publicados na revista era acima do artigo que a gente tinha proposto. E o outro que eu acho que é o mais fantástico, há cerca de três anos, três ou quatro anos, eu tive, eu, editor-chefe, tive um artigo recusado pela Itamobrasilis. A própria revista eu encaminhei, fiz o artigo e tal, encaminhei, encaminhei para o editor de sessão e deixei correr, não acessei para manter a questão da ética e etc. Até porque, teoricamente, eu tenho acesso a todos, até hoje eu não sei quem foi que avaliou. as críticas foram bem estruturadas, porque eu acho que isso é uma questão importante, você recebeu a recusa do artigo, mas que ele tenha os motivos, que sejam bem, digamos assim, seja bem argumentado o porquê da reprovação. Então, eu tive o artigo publicado na revista que eu sou editor-chefe que é Itamobrasilis. Eu queria fazer um gancho na sua fala, por isso que é bom no sistema de bate-papo que é melhor, eu fico mais à vontade. Às vezes, as pessoas acham que quem é editor de uma revista tem certas facilidades de publicar nessa revista. Muitas pessoas também não gostam de publicar na revista em que você tem uma função no corpo editorial por achar que os outros pares vão pensar mas você publica tanto lá naquela revista porque você tem facilidade, você está no corpo editorial, mas só que isso mostra o que você falou que a gente passa pelo mesmo critério, o duplo cego, ninguém sabe de quem é o artigo e nós publicamos de forma como fosse qualquer outra pessoa que não faz parte do corpo editorial. editorial, né? Mas eu sei que muita gente por conta de fazer parte de um corpo editorial procura não publicar nessa revista que você faz parte para não gerar um tipo de questionamento que você tem facilidades, você escolhe os seus pareceristas, os seus ad-hocs ou qualquer outro tipo de facilidade para você publicar naquele periódico e não é assim que funciona, não é assim que funciona, nós passamos pelos mesmos critérios, os pareceristas são duplo cego, ninguém sabe de nem quem está recebendo o artigo e quem está avaliando. Outra coisa, Rodrigo, é que é sempre uma dúvida e eu acho que surge de todas, assim, o quando eu vou escrever um artigo científico ou quando eu vou escrever uma nota. Toda nota é somente descritiva ou cabe também uma análise estatística? E todo artigo, ele é somente, ele deve ter uma análise estatística ou ele também pode ser descritivo? Essa é uma, acho que é uma questão que a gente poderia trabalhar aqui, pode ser dúvida do pessoal, eu sempre tive essa dúvida lá no passado, hoje eu já tenho uma visão já mais uma visão diferente. Realmente a nota e o artigo, até que quando é um, até quando é outro, bom, eu tenho uma ideia, pode até não ser a mais correta, mas até como a gente está aqui debatendo, você também pode colocar seu ponto de vista depois. Eu acho que a nota científica está muito relacionada às vezes com via de regra é uma descrição, é um apontamento de um primeiro registro, o primeiro registro de uma espécie que está, que foi registrada ali pela primeira vez lá no determinado local, uma primeira planta hospedeira de determinado inseto, mas não necessariamente, se o trabalho ele aponta uma associação nova ou um registro novo, mais um período de tempo em que você faz outras observações ou até mesmo você inclui às vezes uma dinâmica populacional durante um tempo daquele lá, ele é um primeiro registro, mas ele também tem dados que corroboram, que suportam ele para um artigo, eu acho que aí ele não enquadra numa categoria de nota, mas aí dentro de um de um artigo científico, porque o que eu vejo que notas são trabalhos pontuais, são trabalhos pontuais em que geralmente a gente não tem alguma estatística associada, porque para você fazer as estatísticas que demandam repetições, demandam um trabalho mais, de maior tempo, de maior robustez e geralmente a nota científica ela é para fazer esse tipo de coisas mais pontuais, então eu acho que é às vezes a gente se depara com um trabalho que é submetido na forma de nota científica e a gente faz o apontamento que ele seja mudado de sessão, porque os dados suportam isso como um artigo e às vezes acontece ao contrário, a gente que manda na sessão de artigos, mas quando você vê o trabalho foi feito ali dois meses, às vezes de um mês, ele faz um apontamento lá e coloca numa categoria que relativamente não é suportada por aqueles dados que ele está apresentando, mas eu vejo que ainda há uma certa confusão, ainda é uma coisa mais subjetiva, a gente não tem isso nas normas de nenhum periódico, isso não fala a categoria nota e artigo, mas quem decide mesmo quem é, se é nota ou quais são os revisores, os editores, e às vezes você faz esse tipo de enquadramento, às vezes ele está enquadrado como nota, você sugere que seja um artigo e às vezes ao contrário, e às vezes tem também os famosos artigos de revisão, os artigos de revisão, por exemplo, eles são enquadrados como artigos, mas ele não foi feito um experimento, ele não foi feito, não enquadra nem estatística, nem é uma coisa experimental, é um compilado de informações em que você pega informações às vezes que estão espalhadas de vários anos e tenta dar um outro enfoque para isso, acho que do artigo de revisão o mais importante geralmente são as considerações finais, mas você pega vários artigos e dá um apontamento que eles separadamente eles não fazem isso, né? Sim, sim, e isso... Por favor, por favor. Se você complementasse, por favor. É assim, no artigo de revisão até você pode fazer a contraposição de ideias contrárias, de visões diferentes sobre aquele assunto, mas em geral, eu pegando o gancho dos artigos de revisão, ele tem um foco assim, como você falou, de compilar, de trazer à luz da atualidade, o que de repente ao longo do tempo acabou se perdendo, eu acho que você precisa dos artigos de revisão em algum momento, porque muitas vezes as pessoas acham assim, ah, o artigo de revisão, ah, o artigo fácil de fazer, não, não, muito pelo contrário, muito pelo contrário, eu acho que as revistas que publicam o artigo de revisão não estão em demérito, né, em relação às revistas que publicam só artigos originais, digamos assim, notas científicas. E em relação à separação que você fez aí, nota científica e artigo, eu concordo, é obviamente que aí dentro da entomologia a gente vai, existe somente dois tipos que se encaixam tão bem em um quanto e outro sem a necessidade de uma análise estatística, que são os artigos de taxonomia, né, no caso dos artigos de taxonomia, eles, como nota científica, há uma necessidade de uma análise estatística, a não ser que os pesquisadores acreditem que seja importante, né, e, no caso dele ser um artigo também não há necessidade, eu acho que o artigo de taxonomia, ele está ali para tratar da questão de novas descrições, redescrições, descrição, descrições morfológicas ou de morfotipos que existem dentro de um determinado grupo para que ajudem os pesquisadores a, como é que se diz, a, a, o seu trabalho, né, a identificar outros insetos. O Rodrigo, o nosso colega aí, o Rodrigo Aranga, conhecido nosso aí, ele, ele fez uma pergunta aqui, eu vou aproveitar, já vou abrir aqui, a pergunta dele é extensa, eu vou fazer aqui para a gente tentar responder, eu acho que para dar também o dinamismo aí da oportunidade pessoal. Olá, Rodrigo e William, já que abordaram os temas, o tema revistas, a recém-criada revista entomológica, o Communications, tem a premissa de divulgar, divulgação rápida na área de entomologia. É uma iniciativa louvável e muito bem-vinda. A área necessita desse perfil de revista nacional, gostaria de saber qual o panorama que se projeta para as futuras colocações dela dentro da qualificação do Qualy, se existe já estratégias internas nesse sentido. Conhecemos algumas das estratégias da Entomobrasilis nos últimos anos para se destacar nesse sentido. Grato. Você quer comentar, Rodrigo? É, eu acho que essa pergunta tem mais a ver com você, né? Mas eu acho que o principal aqui que a gente é a respeito do Qualys, inclusive vai ter uma pessoa qualificada, que é a doutora Beatriz, que vai tratar sobre o Qualys no evento, né? E o Qualys realmente é uma, é um peso que muitas pessoas elas vão decidir para qual periódico vão enviar o seu trabalho é baseado no Qualys da revista, né? E os programas, quem está vinculado a programas de pós-graduação também estimulam aos docentes, às pessoas que fazem parte a publicar em revistas com Qualys mais altos por conta do relatório da CAPES, né? Para avaliação depois dos programas de pós-graduação e um artigo A1 ele equivale a não sei quantos B1, B2 então as pessoas vão procurando publicar nessas revistas de maior Qualys mas uma estratégia que a gente tem vocês estão me ouvindo? Tá pelo menos da Intubrasilis que eu faço parte foi a foi a estratégia da gente você publicar você submeter em português e depois do artigo aprovado você fazer a versão dele para a língua inglesa porque isso dá uma abrangência muito grande e o Qualys também está relacionado com quantas vezes os artigos publicados em uma revista são citados pelos demais pares pelos pares e isso vai dar um impacto posteriormente no índice de impacto da revista e também vai ser avaliado do Qualys mas eu sei que essa foi uma estratégia da Intubrasilis para isso mas o William pode comentar mais a respeito disso William Sim eu queria agradecer ao Rodrigo Aranda pela pergunta e ao Rodrigo Santos pela resposta então vamos lá realmente a estratégia da Intubrasilis até porque a Intubrasilis é uma revista já tem aí 12 anos que nós estamos aí na estrada na verdade 13 que ela foi criada em 2007 e publicou seu primeiro número em 2008 e assim eu vou falar um pouco da estratégia que a gente vem adotando na Intubrasilis e um pouco que eu conheço da Intubrasilis da Intubrasilis do Daniel Rodrigues não vou poder falar muito eu vou explicar porquê mas vamos lá em relação à Intubrasilis esse ano a gente passou a publicar em inglês como o Rodrigo falou a gente tem aceitado os trabalhos em português e a como é que se diz a publicação somente na língua inglesa e a gente tem algumas pessoas que a gente elencou para que pudessem estar traduzindo esses artigos são empresas e pessoas da área até para que a gente evite problemas com a tradução e depois ter que retratar o artigo porque está mal escrito ou porque foi feito no Google tradutor infelizmente isso pode acontecer mas outra questão em relação a e aí em 2020 nós já tivemos dois artigos que foi pedido para ser retirado da pauta por conta de estar publicando em inglês e a pessoa disse que não o pesquisador falou que não queria porque ia demandar gasto e etc e tal mas esse é o momento que a Intumor Brasil está vivendo porque hoje nós estamos em B3 no Qualys para vocês terem uma ideia o Qualys hoje ele é único em 2020 não existe mais B1, B2, B3, B4 é um Qualys único para a revista a revista não tem vários Qualys então ele recebe dentro da área em que ele está inserido um Qualys e aquele serve para qualquer avaliação e uma das questões que a gente tem enfrentado inclusive para a indexação no Web of Science é exatamente a publicação em língua que não seja totalmente em inglês a publicação em espanhol a publicação em português infelizmente ele não tem tanta abrangência quanto a publicação em inglês eu sei que parece que a gente está desmerecendo a nossa língua mãe mas não é a língua da ciência universal ela é o inglês então acredito que afindando esse ano de 2020 a gente consiga já submeter ao Web of Science para que a gente possa ser avaliado e é um período a cada dois anos que você quando você é recusado em Tomo Brasileiro já foi recusado duas vezes não é que a gente não tente a gente tenta mas já fomos recusados duas vezes e a cada recuso você fica dois anos sem poder submeter então é um trabalho que já vem sendo feito há algum tempo e há necessidade de ter o JCR sem o JCR a gente não passa de no máximo B1 a gente vai até B1 e não passa para você passar do extrato B para o extrato A você tem que ter o JCR e um JCR bem considerável e aí falando um pouco da Entomological Communications que trouxe um pouco de uma ideia para a gente da Entomobrasilis que foi a publicação em fluxo contínuo e eu conversando com o Daniel e aí a gente resolveu também fazer a publicação em fluxo contínuo que traz essa divulgação rápida essa publicação rápida não há necessidade de aglomerar um certo número de artigos para poder publicar é óbvio que uma questão estratégica se publica artigos até porque é uma questão de custo acho que o Rodrigo saiu novamente mas vamos lá uma questão de custo a gente tem tem que agregar um número de artigos para que depois a gente comece o processo de diagramação o processo de editoração de texto e por aí vai em relação aí novamente em relação a Entomological Communications eu não posso falar muito até porque a minha empresa de software é prestadora de serviço da Entomological Communications a gente tem um termo de confidencialidade então algumas coisas eu não vou poder falar a gente pode tentar trazer o Daniel o Rafael Pitta que são os editores para que ele possa falar para a gente aqui mas o que eu digo é que a projeção da Entomological Communications é boa eu tenho acompanhado por conta da prestação de serviço eles têm recebido bastante artigos e aí a estratégia deles é publicar somente nota científica eles não publicam artigos os artigos tem o número máximo de páginas se não me falha a memória são quatro páginas o máximo e tem tido um fluxo bacana hoje eles têm um fluxo bem próximo do fluxo da Entomobrasilis é óbvio que a Entomobrasilis hoje ela tem um foco de publicar muito mais artigos científicos originais artigos de revisão do que a comunicação científica não que a gente não publique comunicação científica mas a gente chegou a um momento um staff na editoração científica que a gente tem a preocupação maior de publicar artigos originais pra vocês terem ideia na época que a gente publicava um número ou três números por ano a gente publicava no máximo cinco notas científicas e dez artigos por cada número e dez artigos originais então essa é uma estratégia que vem abaixo com o momento que a gente passa a publicar em fluxo contínuo então eu acho que assim eu acho que as estratégias a gente tem se alinhado junto com a Entomobrasilis e Communication até porque não existe no Brasil já existia um processo de competição entre revistas científicas a gente sabe muito bem eu acompanhei até o processo de criação de duas sociedades dentro do Brasil foi um processo de um racha que houve entre essas duas sociedades entre um grupo dentro de uma mesma sociedade se formou outro e aí se formou duas revistas e até um determinado momento havia uma competição entre essas revistas e exatamente o que a gente não quer mais eu acho que nós estamos vivendo um momento científico em que nós temos aí a internet nós temos a política de open access para que a gente possa se unir e aí veio essa ideia desse evento que seria um workshop do Congresso Brasileiro de Entomologia mas como o Rodrigo bem falou por conta da pandemia o Congresso foi adiado e a gente não queria perder o mote vamos trabalhar para a gente fomentar um evento online então hoje nós temos a união dos editores da Entomology Communication Entomobrasilis Neutrópica Entomology e a Revista Brasileira de Entomologia as quatro revistas que publicam a Entomologia infelizmente a gente não conseguiu o contato com o pessoal da Sociobiology que hoje está na Universidade Federal na Universidade Estadual de Ferreira de Santana mas seria mais uma revista que a gente tem que agregar eu acho que a gente tem que trazer as revistas para que a gente possa oferecer a possibilidade dos pesquisadores publicar os seus trabalhos eu acho que não não existe mais momento para disputa momento para competição eu acho que o momento é da gente se agregar e a gente publicar só tem uma só um questionamento aqui uma sugestão do Ricardo ele fala assim esqueça o português desde submissão deve ser inglês pois é Ricardo a gente começou assim mas aí eu conversando com o Rodrigo a gente tem ainda uma resistência dos pesquisadores em submeter porque assim hoje a Entomobrasilis ela é uma revista independente ela não está ligada a nenhuma sociedade somos pesquisadores que estamos aí há 12 13 anos juntos trabalhando para publicar a gente não tem uma revista sem fins lucrativos mas existem custos que a gente paga provedor a gente paga indexação a gente paga hospedagem os artigos e não é barato a gente a gente paga diagramação a gente paga só paga e a gente tem a sociedade a BEC que nós somos associados a Associação Brasileira de Editores Científicos que vai tem uma palestra palestra da abertura com o doutor Sigmar que é o presidente então assim há uma resistência ainda de ah eu vou pagar inclusive o inglês aí chega lá na frente o artigo não é aceito e aí eu já gastei no inglês mas se o artigo for submetido em português se ele for aprovado eu me comprometo em passar para o inglês então eu acho que é um momento de a gente agregar as pessoas trazer essas pessoas para a gente para as revistas para que a gente possa no futuro aí sim quando a gente criar uma cultura de publicação totalmente inglês e aí a gente vai poder implantar já é totalmente inglês mas assim uma submissão é um processo totalmente inglês mas é um trabalho de formiguinho trazer para mim né Rodrigo são duas coisas que eu faço em que a pessoa só versava ele jogava num tradutor automático e submetia porque era inglês então ou seja ele está ele a pessoa está dentro da norma né está mandando o inglês só que o artigo era dois trabalhos né William era dois trabalhos porque o inglês estava totalmente assim precisando de revisão e atrapalhava o processo de DUSADOC né porque eles tinham que corrigir mais inglês do que o próprio conteúdo então nós deixamos nós achamos que por bem que depois a gente como a gente tem um a gente conhece as pessoas que estão fazendo o serviço de diversão para a revista né é óbvio que a revista não ganha nada com isso deixar claro isso né que isso não é essas indicações é porque a gente tem a segurança do trabalho dessas pessoas que estão fazendo o serviço para o periódico no sentido de a qualidade final do inglês ser uma coisa homogênea para todos né sim sim o Rodrigo Lucas Lopes falou assim apesar de concordar com o colega Ricardo não podemos esquecer da atual situação financeira das universidades vou falar pela Universidade Federal do Acre e aí o Rodrigo está mais próximo estamos em política de fomento para reembolso de publicações científicas e aí tem assim Ramon Ramos essas empresas dão algum tipo de desconto para os indicados pela revista eu vou responder as duas e agradecer aí ao Vinícius Novais parabéns pela colocação eu acho que é uma colocação ela não é só minha eu acho que ela é unisonora entre os editores da revista né e bom Lucas realmente eu acho que uma política que a gente tem que existe infelizmente não é da agora a gente tem visto aí ao longo dos últimos três anos ou quatro três anos um decréscimo até inclusive das submissões por conta da revista entre aspas cobrar para publicar na verdade a gente não cobra a gente simplesmente tenta minimizar os custos para vocês terem ideia a revista até 2014 2015 ela saia do meu bolso 100% ela não ela não ela não como é que se diz 2015 2014 ela era financiada 100% pelo pesquisador William Costa São Rodrigues a gente não tinha ninguém para apoiar e aí chegou um momento a partir de 2015 para algumas mudanças da minha vida profissional que não dava mais eu não tinha como mais manter essa revista e aí foi quando se passou ao processo de entre aspas a cobrança da publicação a gente não cobra para receber o artigo mas são os custos porque imagina hoje 300 reais para você publicar um artigo o seu artigo vai ficar para o resto da vida hospedado você paga somente uma vez nós pagamos todo mês para aquele artigo estar hospedado lá no site e em relação a questão do Ramon sim Ramon a gente quando a gente recebe os artigos em português a gente sugere quando o artigo é aprovado o artigo é aceito a gente encaminha um e-mail a revista ela tem um sistema que foi desenvolvido por mim e hoje é mantido pela minha empresa gratuitamente a minha empresa faz isso sem cobrar um centavo o sistema de gestão é todo gerenciado por ela os artigos toda vez que muda de status ele recebe um e-mail disparado automaticamente e no momento que é aceito o pesquisador o autor correspondente recebe a lista e não todos mas alguns deles oferecem um desconto tem um código lá um desconto para que você possa receber esse desconto no momento da tradução você cita o código e aí você tem o Lucas eu conheço Rodrigo alguma coisa já estamos aí com 53 minutos de live e realmente aqui nós temos tinha um recurso para quem é do programa de pós-graduação um recurso da Proap aqui para fazer esse tipo de pagamento de publicações científicas mas é um recurso que parece que já a partir desse ano já não foi mais repassado então assim realmente até o que o William tinha falado muita restrição muita resistência do artigo ser enviado logo em inglês é porque exatamente por isso as pessoas acham que você pagando antes você não tem a segurança do seu artigo ser publicado e a partir do momento que o artigo está aprovado a pessoa tem um up para fazer opa foi aprovado então agora agora sim vale a pena então tem tem esse mas realmente é uma cultura que tem que ser mudada e eu acho que o Lucas colocou estamos sem o recurso esse recurso tinha e não tem mais então isso realmente é um gargalo eu acho que é um gargalo o Ricardo fez um comentário aqui que ele foi agora agora eu consegui associar porque estava só Ricardo ele foi vice-presidente da BEC até fevereiro obrigado aí Ricardo por estar participando aí da nossa live eu acho que é de importante de suma importância a BEC é uma apoiadora do periódico em Tomo Brasilis aliás de tantos periódicos aí no Brasil e deixo o registro aí que é importante a presença da BEC mesmo que ele não seja mais o vice-presidente mas se faz representa de uma certa forma ele faz um comentário aqui que é fundamental e uma fonte tremenda de informação e ajuda a BEC sou suspeito pois fui vice-presidente da BEC até fevereiro mas não sei da experiência de viver com tantas periódicas diferentes em um momento distinto sucesso mais uma vez obrigado aí Ricardo e eu acho que a gente está aí encaminhando para quatro minutos finais aí queria ver se o pessoal tem mais perguntas aí eu acho a gente não precisa encerrar as sete horas em ponto eu queria colocar uma questão de uma hora de live a filosofia da ciência a gente não a respeito a gente está falando muito a gente pode passar aí dois, cinco, dez minutos depende aí da interação e como isso funciona no âmbito editorial como que é as revistas o qualis e tudo mais fator de impacto como publicar para a gente ter um maior alcance internacional e tudo mais mas às vezes a gente tem que parar e pensar assim por que publicar né por que que a gente publica né por que qual é o sentido disso às vezes a gente está muito às vezes a gente fica publicando e fica parecendo que isso daqui é uma moeda quanto mais artigos lá no meu no meu currículo lá eu sou tipo assim você mede a carreira científica de uma pessoa pelo número de artigos que eles que eles têm publicado mas às vezes ele tem muitos artigos publicados mas não conseguiram resolver uma questão ainda no âmbito da entomologia e às vezes aqui na Embrapa a gente tem muito disso né as pessoas querem que a gente publique somente coisas que são aplicadas que vão ser utilizadas na ponta então são duas questões que a gente tem que pensar por que que a gente publica e para quem a gente publica e qual é o impacto disso das nossas publicações e isso também tem muito a ver com o que que é pesquisa básica o que que é pesquisa aplicada eu venho de uma formação nas ciências biológicas né então eu tenho uma assim pela formação já esse sentido de eu acho importante um novo registro a gente registrar uma nova espécie no estado porque se você não registra ela é praticamente ela não existe né na ciência nesse estado e aí a gente tem muita resistência dentro da empresa por conta disso ser considerado pesquisa básica e eles querem por exemplo que a gente faça uma cartilha para controle de determinada praga faça um plano de manejo de integrado de determinada praga mas passando por cima das etapas e eu acho que isso é temeroso nós nós queremos fazer só pesquisas aplicadas esquecendo da pesquisa básica né ninguém vai fazer uma indicar uma tecnologia de aplicação por uma praga sem conhecer se ela é o hábito noturno se ela tem hábito diurno se ela é um inseto bloqueador ou se é um inseto que fica na face de cima ou debaixo da folha né você não pode fazer ignorar essas etapas então eu até faço aqui como um desabafo porque na pelo menos na minha unidade as pessoas que estão na chefia nas chefias elas às vezes ou não entendem ou não querem fazer de conta que não entende que é que a gente vai partir para a ponta sem sem passar pelas etapas básicas se a gente relata faz uma nota por exemplo relatando uma praga nova na cultura da mandioca nós temos que fazer os outros trabalhos para fazer saber se realmente se esse inseto ele é considerado praga se ele é qual que é o hábito né onde que ele fica na planta tudo isso para depois fazer um trabalho de controle né aqui recentemente do 2015 a gente teve um surto populacional de um ácaro em amendoim forrageiro né o tetrânicos ogimófalos ele foi ele foi um ácaro que causou um dano considerável em 2015 em pastagem consorciada ao amendoim forrageiro só que aí o que aconteceu eles já fizeram um projeto já encaixaram uma atividade para controle e depois de lá pra cá nunca mais esse ácaro foi apareceu daquele formato de surto então era uma praga de surto a gente não poderia já fazer um trabalho já voltado a controle que ele é igual mandarová da mandioca ele é de um ciclo que a gente não conhece então é muito temeroso você querer fazer só pesquisa achar que as pesquisas são as pesquisas válidas ou as pesquisas de impacto são aquelas pesquisas aplicadas muitas vezes nós nós temos que caminhar fazer o caminhamento do curso natural da publicação científica até você você ter a garantia na ponta que aquele método aquele aquele manejo que você está você está é indicando para o produtor ele vai realmente surtir o efeito necessário ele vai realmente fazer o controle de maneira eficiente porque senão você você queimar etapas você acaba perdendo tempo dinheiro e tudo mais pois é Rodrigo assim é muito complicado a gente achar que criar uma expectativa sobre um tipo de publicação e acabar não sendo aquilo que a gente imagina eu tenho algumas perguntas aqui da Daniela Daniela o Rodrigo já o Aranda já respondeu obrigado aí Rodrigo tenho tem uma uma pergunta aqui do Osmaicon Lisboa quais as dicas para quem está começando agora eu vou te dar uma dica bacana Osmaicon assista também a próxima live da terça-feira mesmo horário vai ser o doutor Ricardo Adain que foi o doutor lá do pós-doutorado do doutor Rodrigo e ele vai falar sobre redação científica eu acho que você já deu o pontapé inicial que é começar a participar de eventos online e aí quando tudo isso acabar os eventos presenciais e cara eu costumo dizer eu assim de uma forma qualquer coisa que você fala hoje as pessoas acabam levando para uma forma às vezes não não muito ao que você gostaria de falar mas na época da graduação eu dizia o seguinte se deixe escravizar pelo seu orientador faça tudo para ele tudo tudo ele pedir para você digitar o látis dele atualizar o látis dele faça faça é assim é uma forma de aprendizado você está ali para aprender a atualizar o látis você está ali para tabular dados você está ali para William você vai ter que pegar esses dados aqui e fazer no papel eu não quero nada do Excel você vai fazer no papel uma planilha com régua e aí uma tabela com régua e você vai botar os dados depois você põe no Excel era assim o meu orientador ele não gostava ele não lia no computador então aí o que eu comecei a fazer comecei a imprimir mas está gastando muito papel e tal e aí tive que voltar novamente para fazer manualmente mas assim se deixe entre aspas escravizar pelo seu orientador ou vou mudar a fala seja um colaborador ativo hoje o meu orientador com 75 anos no currículo látis dele a pessoa que mais contribuiu fui eu o professor Paulo César Rodrigues Cassino então assim eu sempre contribuí eu não tinha hora porque quanto mais você produz para o seu orientador na verdade você está produzindo para si mesmo e aí eu respondo também a resposta do Thiago a pergunta do Thiago Pim sobre as parcerias com outros pesquisadores nas diversas etapas da pesquisa os senhores acham vantajoso lógico claro eu acho que o momento é se você por exemplo você tem um professor de português um pesquisador de linguística lá que esteja disposto a revisar o seu artigo e já no final você faça uma parceria nesse caso ele não entraria como autor de cimento mas aí você tem as suas análises estatísticas você veja um pesquisador que seja da área de preferência convida ele para fazer as análises estatísticas oferece-o com a autoria porque aí ele está contribuindo intelectualmente ao trabalho então assim eu acho que quanto mais você envolver outros pesquisadores melhor eu acho que a visão de dois olhos olhos nunca será igual a visão de vários olhos em cima de uma produção científica considerável aí tem mais uma pergunta aqui Rodrigo essa eu vou deixar para você eu não sei nem como que a gente pode chamar mas a gente escreve escreve e a gente não consegue mais lapidar um determinado texto nós chegamos num ponto parece de estagnação e isso agora recentemente eu não sei se o Ricardo a Dayme está conectado mas ele me enviou um artigo uma nota científica em que ele ficou parado muito tempo ele já tinha trabalhado a nota estava praticamente sem escrita mas ele falou não estou conseguindo não estou conseguindo avançar mais vê o que você pode colaborar né e aí o que a gente fez o que eu fiz eu olhei lá e fiz a minha contribuição e a gente conseguiu deixar aquele texto trabalhar de uma forma que ficou interessante que os dados ficaram coesos que ficou então a gente precisa realmente trabalhar em parceria trabalhar em parceria é super importante é é o é o canal principalmente aqueles que pessoas que têm o conhecimento às vezes de estatística a gente precisa de um estatístico para 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 ajudar o nossos a trabalhar os nossos dados eu acho que isso é super importante nós igual o William falou a gente não trabalha trabalhar sozinho é muito difícil é muito difícil quanto maior o nível de parceria que a gente tem a gente aumenta a nossa qualidade de trabalho desonera um pouco a de tudo ficar com a gente né e melhora sempre sempre que eu fiz trabalhos em parceria os trabalhos a qualidade final do texto ficou melhor gente eu vou fazer mais uma aqui para a gente finalizar é do Valdemar Matos Matos Paula ele fala assim saudações professor Rodrigo e o Ilha ainda existe barreiras na atuação de pesquisadores dentro de estatais empresas casas especuárias e outros locais que desconsideram a metodologia aplicável que é apresentada é triste é lamentável mas existe eu acho que o Rodrigo aí como que trabalha em brabo eu acho que o que mais existe é a gente que desconsidera a ciência a gente tem visto aqui não só no âmbito da entomologia mas no âmbito aí da saúde as pessoas desconsiderando a ciência e prescrevendo coisas a revelia né isso não existe aqui eu vou para responder essa pergunta eu vou colocar uma uma coisa que aconteceu aqui no estado do Acre que o colega Murilo Fazolim pesquisador da Embrapa também entomologista ele ele sempre fala ele sempre fala esse caso por conta de que é uma coisa que se a gente for imaginar assim é fora de série é teve um antes de eu entrar na Embrapa tiveram dois dois grandes surtos do ataque de Manorová da Mandioca na região do Alto Acre região de Cruzeiro do Sul e o Murilo na época foi demandado para ir lá para verificar o que poderia ser feito né então fizeram o estudo mandaram de outro estado o Baculovirus Erines que é um inimigo natural um patógeno que é inimigo natural do Mandarová fizeram todo o estudo da quantidade aplicação e tudo mais e controlaram o surto do Mandarová com o Baculovirus depois de um tempo o pessoal da do IDAF ficou com uma amostra do Baculovirus para replicar e o Murilo até publicou os sete passos uma cartilha os sete passos contra o Mandarová depois de um tempo surgiu um outro um outro surto lá e o que fizeram ao invés de utilizar a metodologia científica já com eficiência já comprovado que tinha eficiência o que que o 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 vendendo sarnicida de porco sarnicida de porco para o controle do Mandarová da mandioca sarnicida de porco do Mandarová da mandioca e estavam estavam contaminando pessoas pessoas ficaram intoxicadas contaminou o freático a Embrapa foi demandada de novo e quando ele chegou lá ele ficou assim o Murilo já é todo todo assim sisudo né ele ele ficou muito puto da vida por conta disso ou seja desconsideraram totalmente o que já tinha sido feito o que já tinha sido aplicado e comprovado na prática em campo e as pessoas foram atrás de casas agropecuárias não foram nos órgãos competentes e começaram a adquirir porque as pessoas estavam venderam qualquer coisa né uma coisa assim uma atrocidade uma atrocidade e isso então realmente acontece em todos os âmbitos né em todos os âmbitos em quando estatais nas empresas desconsiderar o o que é publicado é por isso que a gente falou o que que é a por que que vem a ciência a ciência vem exatamente pra isso né pra gente mitigar riscos minimizar perdas tentar salvar vidas né na nossa área de entomologia agrícola pra diminuir perdas agrícolas pra diminuir riscos ambientais e tudo isso por isso que a gente vem construindo uma base científica né e a gente publica isso pra que outras pessoas possam conhecer né às vezes isso daí serve de base pra outros trabalhos mas às vezes aquilo ali já é uma coisa de ponta então você se você publicou por exemplo o sete passos com o controle do mandoravá da mandioca e tá mostrando que tem eficiência de 83% no controle por que utilizar outra coisa né por que utilizar outra coisa então isso realmente acontece né e nós da comunidade aqueles que estão vindo a gente tem que realmente ter essa resiliência de lutar pelo que é correto pelas coisas que tem base científica e não fazer as coisas a revelia é verdade Rodrigo eu ia complementar o que você está falando existe um problema aí o Lucas até complementou aqui que é um gargalo que existe a comunicação entre pesquisa e produtores rapidamente eu vou fazer um comentário pra gente também não extrapolar muito a hora na verdade isso tem um problema é um problema cultural eu acho que é um problema não é só uma questão de falta de comunicação é um problema cultural não estrutural nós temos uma estrutura e aí eu vou me remotar a tempos antigos a tempo do Brasil colônia em que toda a estrutura do Brasil ela foi ela foi montada não pra pra a produção era simplesmente pra abastecer as burras e encher as burras e dinheiro dos senhores de escravo e com essa estrutura como foi montada o senhor de engenho o dono das terras quando chegava algum técnico que aliás a agronomia é uma das profissões uma das profissões mais antigas do Brasil simplesmente não não é o que ele fala é o que a gente tá dizendo que vai acontecer porque o meu conhecimento porque eu trouxe isso do meu avô e infelizmente uma questão na cultura e aí já cultural na cultura do brasileiro é que o brasileiro eu não vou dizer que como um todo mas o brasileiro ele tem essa resistência pela ciência é engraçado que algumas regiões do país você já não tem tanto isso quando você passa pra um uma região em que você ao invés de ter produtores né fazendeiros você tem um empresário agrícola e esse empresário agrícola ele já tem uma tendência a aceitar mais as técnicas porque o que falta muito e aí é a hora de vencer essa barreira que a água mole em pedra dura tanto bate até que fura né é que você não pode chegar com viés acadêmico com viés científico pra cima do produtor traduza isso eu acho que o que falta é exatamente a valorização do trabalho do técnico que é aquele aquele profissional é aquela área em que vai pegar as demandas extensão rural hein pegar a demanda do produtor levar até o pesquisador pra academia e trazer da academia os resultados pra que possa ser levado de uma linguagem mais técnica e até mesmo simplificada pra esses produtores então assim eu acho que a gente tem melhorado muito desde quando eu fiz escola agrícola terminei em 93 a minha graduação me graduei em 99 eu acho que a gente mudou muito de lá pra cá eu acho que já existe uma abertura maior dos produtores eu não vou estender pra todo o Brasil mas os produtores tem aceitado muito mais a questão técnica não científica né porque eu acho que o gargalo tá entre dizer que é muita ciência e pouca aplicabilidade porque o pesquisador que trabalha com pesquisa básica e até mesmo o pesquisador que trabalha com pesquisa aplicada ele tem o foco de produzir a ciência mas ele não tem digamos assim o foco de traduzir isso pro produtor é diferente a Embrapa as empresas estaduais o pesquisador já trabalha o seu o seu o seu projeto focado já no produtor ele traz ciência academia e técnica né e assim eu acho que o fortalecimento dessas dessas empresas empresas estatais até mesmo na Embrapa a gente seria eu acho que uma das soluções pra que a gente tá levando aos produtores né o conhecimento produzido o serviço de extensão rural cada vez mais escasso e mais raro bom é mais alguma coisa Rodrigo você no Acre tinha os terceirizados que estavam fazendo esse tipo de atuação mas já acabou então o que acontece às vezes aqueles mais esclarecidos vão nos procurar na Embrapa pra buscar uma solução porque acreditam na ciência na técnica nas pesquisas e levam e às vezes dão o feedback funcionou deu certo mas muita gente vai recorre diretamente a uma casa agropecuária e aí aqueles que não tem compromisso tem compromisso com venda com meta e não vão às vezes se você vai no caso voltando do Mandarová se você é um produto biológico sem custo você vai recomendar ou você tem o seu estoque de produto de agrotóxico pra vender ele vai recomendar o agrotóxico com certeza então isso realmente é cultural viu agora você falou é a questão realmente a ciência no Brasil é uma coisa cultural eu acho que esse tipo de evento aqui ele é importante essas discussões é exatamente pra fortalecer a ciência pra fortalecer a ciência aqui nós estamos falando no âmbito da entomologia mas em todas as áreas do conhecimento a ciência porque você matando a ciência você acaba com um país um 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 perfeito um é verdade Gente, então, é isso, acho que a gente repassou 19 minutos, a gente não tem essa regra não, mas eu não gosto muito dessas regras, mas enfim, tem que ser cumprida, até porque eu, por exemplo, eu tenho uma live, um curso do professor de Clóvis de Barros Filhos, às 20 horas, eu não posso perder, né, eu estou acompanhando, depois eu devo fazer o curso dele, eu acho que a gente não só vive na área de entomologia, a gente vai também aí para, gosto muito da área de filosofia, eu acho que em história é importante. Então, eu queria mais uma vez agradecer aí ao doutor Rodrigo, né, pela participação, semana que vem o doutor Rodrigo deve estar aí com a gente, né, eu estou convidando aí o doutor Rodrigo Santos para estar aí com a gente, até porque o Ricardo vai estar também, né, no Ricardo a Time, e aí a gente pode fazer de repente, Rodrigo, um trio, né, para semana que vem, e aí a gente pode estender aí para uma hora e meia, né, não tem, eu acho que não vai ter problema nenhum, para a gente trabalhar os, dialogar os três aí. Outra questão, queria também deixar aí o registro, né, do apoio aí dos nossos apoiadores, né, que é a Entisoft System On Demand, né, que é a empresa que estrutura toda a parte de softwares, sites e etc., faz a gestão de pagamento, essa empresa é minha, tá, gente, fazendo um pouco de mexão, né, sem custo nenhum para o evento, a Métodos Consultoria Ambiental também, que tem apoiado aí, e que eu também sou sócio, né, eu não tenho cara, eu quero botar as empresas, na verdade foi o meu sócio que pediu, né, para apoiar, fazer um apoio, está fazendo a divulgação, a Associação Brasileira de Editores Científicos, a BEC também, e recentemente o apoio aí da Sociedade Entomológica do Brasil, a SEB, né, que vai estar aí junto com a gente, para ajudar aí na divulgação e apoiar o nosso evento. E mais uma vez aí, eu queria agradecer a presença de todos, semana que vem nós estaremos aí novamente, né, com o webinar sobre redação científica, com o professor Ricardo, né, e novamente convido a todos, né, a gente deve abrir também a live, a gente estava com a live aí somente com o pessoal que estava inscrito, e vamos abrir aí também, são 400 lugares, né, que a gente tem aí para poder preencher aí no webinar, então divulguem o máximo possível aí para os seus colegas, que queiram participar, a gente vai estar aí a semana que vem, a partir das 18 horas, ok? Muito obrigado a todos, que todos aí tenham uma boa semana aí. Um abraço a todos, obrigado aí. Ainda tenha aí um bom dia até sexta-feira, e que todos se cuidem aí, usem máscara, fiquem em casa, se tiver que sair, que seja de forma imprescindível, eu estou há quase 60 dias praticamente em casa, só saio, assim, extremamente essencial. Tá bom, gente? Muito obrigado, uma boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.